Oi gente, então, tô achando meio estranho que a câmera tá meio torta, mas enfim, acho que dá né, porque eu tô me vendo e eu tô vendo a cabecinha da bebê aqui também, tá aqui ó. Enfim gente, gente, esse vídeo é update da Alice, eu acho que o último vídeo que eu fiz foi de bebê e eu acho que ela tava com oito meses, se eu não me engano, acho que sim, é, acho que oito meses, porque ela tá com dez agora e foi mais ou menos uns dois meses que a gente ficou sem se falar. Filha, não pula, que daí a câmera pula também, então, e enfim gente, Ah, eu vi um barulho estranho. É, eu acho que ela fez cocô, peraí, acho que ela fez cocô, vou trocar ela e depois eu volto. Me trolou, não fez cocô. Eu achei que fez, mas enfim, então gente, tá aí a Alice e update dela, o que eu tenho pra falar? Gente, tanta coisa aconteceu nesses últimos dois meses. Tá, primeiro eu vou falar da comida, da alimentação, que eu acho que é o que todo mundo espera e tal, ela tá com dez meses completos, né, dez meses e alguns dias, e enfim, pouquíssima coisa na verdade mudou na alimentação dela, bem pouca coisa. Ela continua não comendo sal, eu não tô temperando ainda com sal, nada da comida dela, então a comida dela é zero sódio. É, de tempero continua, as comidas continuam iguais, sabe gente? A única coisa que eu dou agora, um pouco ainda, e antes eu não dava, é um... uns mingauzinhos instantâneos que a... a Danone tem, se eu não me engano é Mio Nutri, que se chama. É um mingauzinho instantâneo, parece aquele... é... ah, aquele famoso, gente. Ah, agora eu fui de um nome. Enfim, é um mingauzinho instantâneo que tem arroz, aveia, mas assim, eu não dou muito, porque igual ele... ele não é uma coisa bacana, né, por mais que esteja lá, que é apto assim pra criança acima de seis meses, o ideal é que você faça um mingauzinho de aveia, né, faça um mingauzinho pra eles, né, um fresquinho, né, que não precisa ir do instantâneo. Ela tá jogando isso aqui, ó, pra eu ficar pegando. É... ó, ela vai jogar de novo. Enfim, então o ideal é você fazer um mingauzinho de aveia. É... eu igual comprei agora pra ela provar, tipo agora com dez meses, mesmo que ali esteja escrito que você pode dar a partir do sexto mês, eu não recomendo. E ainda que agora, mesmo eu dando, eu dou assim, tipo, uma vez por semana. Sabe, se eu der duas vezes por semana, na outra semana eu já não dou. Tipo, se eu der duas vezes numa semana, na outra semana eu já não dou. Então, assim, é um fast food, assim, que de vez em quando eu dou pra ela. Então é a única coisa de diferente, e é óbvio que eu faço com o leite... o leite apropriado, né, ela só toma o leite apropriado, ela não toma nada de leite de vaca e nem derivados, tá, gente? Então ela não tá comendo nenhum tipo de embutido, queijos, iogurte, nenhum tipo de iogurte ela tá tomando. É... leite de vaca, assim, em nenhuma instância ela tá ingerindo, assim, de nenhum jeito. É... então é o leite apropriado só, e daí tudo que eu sempre dá, o que eu dei, né, pra ela nos oito meses. Que é fruta, todos os tipos de fruta, é... às vezes eu bato uma frutinha com o leite dela, tipo, uma mãozinha, por exemplo, eu... é... sobrou um pouquinho da mamadeira, do leite da mamadeira que ela não tomou, eu bato com uma mãozinha, daí ela toma, fica tipo uma vitamininha, né, aí com o leite dela, mais uma mãozinha, um batido. É... fruta ela tá comendo todas, não existe, assim, diferenciação. Ela tá comendo todas as frutas. Mamadeira, ela tá ingerindo cerca de 400ml a 500ml de leite apropriado, né, eu uso o... o Mil Nutri. Não, não é o Mil Nutri, é o Aptamil, porque o Mil Nutri é a partir de um ano. É que o Aptamil é da Danone também, né, da mesma... Então, eu uso a... a fórmula 2 ainda, se bem que eu tenho que olhar, né, acho que 10 meses é a 2, enfim, tem que até dar uma olhada, ver se eu não tenho que passar pra 3 já. Mas, enfim, eu tô usando a 2, Aptamil 2, e ela tá adorando, sempre gosta, né, enfim, deixa eu falar mais ou menos como é que tá sendo os horários dela. Ela tá comendo praticamente a mesma quantidade mesmo de sempre, então ela acorda de manhã, vou falar o horarinho dela desde o começo. Ela acorda de manhã, lá por umas 8 da manhã, ela toma 200ml de leite de mamadeira, leite apropriado, né, o Aptamil 2 no caso dela. E ela toma só o leite, gente, eu não misturo, não há necessidade nenhuma de misturar nada, eu nunca misturei e não tenho por que misturar. Ali tem tudo o que o bebê precisa, já justamente tem a idade apropriada do leite, justamente porque a fórmula é exatamente o que o bebê precisa naquela idade, então não há necessidade de você engrossar ou fazer qualquer coisa, nunca teve. Então, eu nunca misturei, tá? Pode ficar brava quando eu não pego, pode um tosse desse? Enfim, então, 200ml de leite apropriado, quentinho, às 8 da manhã. Aí, às 10 da manhã, eu dou uma fruta, geralmente um mexerica, que tá tendo bastante mexerica aqui em casa, porque a minha sogra tem um pé de mexerica, e agora é época de mexerica, então tá dando muita mexerica. Então, lá por 10 horas eu dou uma fruta. De vez em quando, eu dou esse mingau aí, esse mingau que eu falei, mas foi o que eu falei, é uma vez por semana. Quando eu dou duas vezes na semana, já na outra semana eu não dou. Então, assim, é bem pouca coisa. Então, essas 10 horas é a hora de você aí ou fazer um mingauzinho de aveia com leite apropriado, ou você bater o leite apropriado com uma fruta, ou você dá só a fruta, ou você bate duas, três frutas diferentes, juntas, faz aí uma papinha. Mas, enfim, ah, não tô mais batendo nada no processador, tá, gente? Já com 10 meses não precisa bater nada no processador, mal que você ligar. Assim, já tem que começar a se acostumar com os pedacinhos, ela vai estar com 4 dentes. Pode? E ela fica jogando. É um brinquedo dela, na verdade, era da Elisa e trouxe pra ela. É, ela tá com 4 dentes, então ela tem que saber usar esses dentes, né? Escuta, filha, ó lá, ó você lá na câmera. Ó lá, ó lá você, ó lá você, lá, lá, lá. Viu? Então, ela tá com 4 dentinhos, mostra o seu dente. Mostra o dente lá pra câmera, ó lá, ó lá, ó lá. Cadê a Elisa? Cadê a Elisa? Cadê a Elisa? Gente, quando tem mais que uma filha, você mistura, sabe? Eu quase chamei ela de Elisa agora. Então, ela tá com 4 dentes, não precisa mais bater de nenhuma maneira. Então, eu não tô usando mais processador, que era o que eu sempre usava antes, processador. É, não uso mais e não preciso usar, foi o que eu falei, eu mal uso o garfo, entendeu? Porque realmente eu quero que ela já comece. Então, então tá. Então, eu já falei que às 10 horas ela come esse lanche, aí entre meio dia e meio, uma hora, ela almoça. O almocinho, de novo, eu tô temperando com temperos naturais, né, tempero natural, que é alho, cebola. De vez em quando, eu uso um tempero aqui que a gente usa, que é o Mr. Dash. Mas assim, quando eu não tenho alho, eu não tenho cebola, porque eu quero temperar com alguma coisa, eu uso o Mr. Dash. O Mr. Dash é um tempero americano, e ele é um tempero, aí o pessoal da Nutri aí conhece, ele é um tempero zero sódio, ele é com base, a base dele é pimenta. Assim, gente, entre um tempero de base de pimenta e o sal, por exemplo, que tem sódio, eu prefiro temperar um tempero à base de pimenta pro bebê, sabe? E realmente tô querendo evitar ao máximo que o paladar dela se acostume com o sódio, sabe? É por isso que eu não vi a necessidade ainda, não tô afim de temperar com sal, não tenho porquê e não tô fazendo, sabe? Vou aí tentar levar ao máximo sem sal. Igual a gente sempre usa o sal do Himalaia, eu recomendo, o sal do Himalaia é meio caro, mas caso for muito caro assim, melhor que o sal normal ainda é o sal marinho. Então se você puder substituir pelo menos pelo sal marinho, eu já indico mais, que o sal marinho tem menos sódio que o sal comum, e ele é mais barato que o sal do Himalaia. O sal do Himalaia tem ainda menos sódio que o sal marinho. É o ideal, mas igual ele é meio caro. Então, né, às vezes a pessoa não quer pagar em sal, tipo, por exemplo, 30 reais o quilo do sal, né? Sendo que um sal comum tá 2 reais. Mas o sal marinho, tipo, fica no meio termo, fica um meio termo bacana. O sal marinho, se eu não me engano, o quilo tá 3, 4 reais. Então, acho que tá tranquilo. Então eu recomendo o sal marinho. Igual pra ela, 10 meses, eu ainda não uso nenhum tipo de sal e não pretendo usar ainda, não vi a necessidade. Você tá meio chatinha, né? Hum, ó lá. Então tá, entre meio dia e meia uma hora ela almoça. Aí ela vai dormir. Ela come bem. Aí depois do almoço eu dou uma sobremesa. Gente, eu vou pegar um teclado que ela tem aqui pra ver se ela se engata no teclado. Peraí. Ai, ai. É um teclado enorme que ela tem aqui. Ela vai se ela engata aqui e começa a brincar com o teclado. Aí, pronto. Enfim, gente, eu até vim mais pra trás. Vocês tão mais longe. Enfim, então, meio dia e meia uma hora eu dou o almoço. Aí dou uma frutinha de sobremesa. Porque eu sempre depois do almoço dou uma frutinha de sobremesa. Qualquer frutinha pode ser. Ela come bem. Água. Depois. Gente, lembrando que eu ainda não tô dando suco. Suco, gente, é uma coisa à parte. Eu já conversei sobre suco com vocês em alguns outros vídeos. Mas eu vou falar, vou tentar ser o mais rápida possível. Não tenho por que tomar suco agora. O ideal é que a criança ingira bastante fruta. Por quê? A fruta vem com a fibra junto. É importante que a gente, na verdade, no geral, a gente consuma bastante o líquido da fruta, a frutose, junto com a fibra. Porque o excesso, às vezes, de frutose sem a fibra, acaba pegando o fígado. É o fígado ou o rim? Agora não sei se é o fígado ou o rim. Mas, enfim, faz mal. É um excesso de frutose que não tem a fibra pra balancear. Porque justamente a fruta, ela vem o líquido da fruta com a fibra. E é pra comer inteiro. E, às vezes, as pessoas acham que é saudável eu espremer e pegar só o suco. E, na verdade, que não. Na verdade, às vezes, dá uma mamadeira de suco de laranja. Onde tem aí cinco laranjas espremidas pra criança. E, assim, tá dando um monte de frutose pra criança de cinco laranjas. E não tá dando nenhuma fibra. A fibra da laranja fica na casca, né? E vai pro lixo. Então, assim, não é saudável. Fora que, além disso, não ser saudável, existe também a coisa do substituir a água, né? E é importante que a criança saiba beber água. Que a criança goste. Ela tá brava. Simplesmente tá brava. É importante que a criança aprenda a beber água, gente. Criança goste de beber água. Então, quanto mais cedo você ficar pondo suco, mais cedo ela vai ficar substituindo pela água. E daí ela não vai beber água. Ela vai querer suco. Então, assim, ela não dá. Ela toma só água. De vez em quando eu dou água de coco. Mas é muito difícil também. Porque a água de coco tem bastante sódio. Mas é muito de vez em quando. Assim, uma vez por semana. Eu também dou ali uns 100, 150 ml no máximo. Mas é basicamente água. Então, fruto. Eu dou fruto inteira. E suco eu não dou. Suco, por exemplo. Eu fiz isso com a Elisa. A Elisa ficou um tempão sem ingerir suco. Só água. Hoje ela é uma menina que adora tomar água. Toma muita água. Eu acho isso muito legal. E de vez em quando ela toma suco. Então, hoje aí com 2, 3 anos você já pode liberar o suco. Porque a criança já vai estar acostumada. Com a água. Então, ela já vai gostar da água. Então, já vai ser um hábito. Então, é interessante que nesse começo. Nos primeiros anos aí. Crie-se o hábito de beber água. Sabe? Eu falo por mim também. Eu não tinha esse hábito. Eu tive que aprender depois de grande. E eu vi como melhorou consumir água. Sabe? Então, assim. Nos primeiros 2 anos. Geralmente eu não dou suco. Não gosto de dar suco. Gosto de dar só a água mesmo. E a fruta inteira. É... Certo. Falando isso que o Maia, gente. Que eu tenho tanta coisa pra falar. Enfim. Então, na hora do almoço. Eu dou o almoço e a fruta. É... Aí ela vai dormir. Ela dorme geralmente até 3h30, 4h da tarde. Entre 3h30 e 4h eu dou outro mamazinho. Ela gosta de beber mais ou menos uns 150, 200ml. De novo. É... Ela geralmente não bebe tudo. Ela deixa um pouco. E... É... Às 7h da noite tem a janta. E a janta ela come. Geralmente eu mudo aí um pouco. Coloco uma jantinha diferente da que foi no almoço. E de sobremesa outra fruta. Aí lá por umas 8h. Ela toma banho. Essa aqui. Que é depois da janta, né? Ela toma banho. Eu ponho pijaminha. Dou um mamazinho quentinho. Geralmente ela toma 200, 150, 200ml. Né? Às vezes dá mais de 400ml de leite por dia. Leite apropriado. É... Então daí... Ela lá por 8h30. Ela mama quentinho. Eu tento passar. Agora eu passo depois da... Da mamadeira. Um... No dentinho, né? Dela. Então quando ela tá dormindo, ela termina na mamadeira. Dorme. Eu pego o dedalzinho, né? Do dentinho. Passo rapidinho. Pra ela não acordar muito. Ela fica braba. Porque ela é braba. Mas eu faço ela rotar e já vai pro berço. Daí esqueça ela até 8h da manhã. Né? Dorme a noite toda. E daí? Grande. Né? Esperta. Braba. E... E tá enorme, né gente? Ó lá. Ai, coisa mais chata isso aqui. Enfim, gente. Tem mais alguma coisa que eu tenho pra falar? Gente, agora eu não me lembro. Mas eu acho que era isso. Do suco eu tava pensando em falar. Nossa, eu preciso falar do suco. E tava falando. Não posso esquecer de mais nada. Mas enfim. Tá aí. Tá 10 meses. A Alice é o nosso chaveiro. Hein, chaveiro? Olha aqui pra mãe. Olha pra lá. Olha lá. É uma câmera. Ela olha pra câmera da risada. Não sei que agora tá assim. Hein? Olha lá. Olha lá pra eles te verem. Teu olho brilhoso. Oi. Hein, princesa? Enfim, gente. Esse foi o update dela. Ai, tô tentando ver se existe mais alguma coisa que eu preciso falar. Ah, teve uma menina. Porque agora eu tô deixando ela no chão, né? Porque ela tá começando a ir pra engatinhar e tal. Na verdade ela se move. Ela não chega a engatinhar. Ela anda de bundinha, assim. Sentadinha. Ai, tinha uma menina. Agora eu preciso falar isso. Tchau, menina. Porque na época, eu acho que era o vídeo de 6 meses dela ainda. Eu comentei que eu lavava tudo. Fervia tudo. Hoje eu já não faço, tá, gente? Hoje eu não preciso lavar. Ferver tudo antes de usar. Ferver o copinho. Ferver não sei o que. A menina falou. Nossa, mas você ferve tudo. Que exagero. Logo ela vai tá engatinhando. Mas isso ela tinha 6 meses, gente. O que acontece? Entre um mês e outro, o bebê progride bastante. O corpo do bebê, por exemplo, quando ela tinha 6 meses, ela não tinha vários anticorpos que hoje com 8, 9, 10, ela tem. Entendeu? Então cada mês vai criando mais anticorpos. Então assim, uma coisa que você fazia quando tinha 6, 7, 8 meses, que era ferver tudo, certos cuidados de higiene. Você não precisa perpetuar eles pelo resto dos anos aí, a fio. Então ela falou. Nossa, como você é exagerada. Você desinfeta tudo. Você, né, ferve tudo. E quando ela começar a engatinhar? Bem, quando ela começar a engatinhar, ela já tá com 10 meses aí pra frente. Ela já não vai precisar desse cuidado. Porque não existe. Foi o que eu falei. Os anticorpos, eles vão aumentando conforme o bebê vai crescendo. Então não é necessidade. Então hoje eu já não tenho esse cuidado extremo com ela. Ela ainda tem uma buchinha só dela, das coisinhas. Mas eu não fervo tudo com o meu ferviente. Então tá, gente. Vou fechar porque a minha fita já tá terminando aí. Beijo, dá tchau. Fala tchau. Olá. Dá tchau. Não vai dar tchau. E nem vai mostrar os dentes. Né? Fala. Olá. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, 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 tchau.